Oi gente, bem-vindo ao meu canal Além Túmulo, eu sou a Elayne Solares e hoje vocês estão aqui comigo no cemitério do Catumbi que fica no centro do Rio de Janeiro, na verdade aqui é o cemitério São Francisco de Paula pra poder filmar algumas pessoas que já se foram. Tem muita gente aqui pra filmar, eu não vou filmar todo mundo hoje vou filmar umas 3 ou 4 pessoas, só que eu tô com um horário, né? Eu dei uma paradinha aqui pra poder, como já tinha algumas localizações, pra poder vir filmar e depois eu vou voltar aqui daqui uns 3 ou 4 semanas pra gravar outras pessoas, tá bom? Mas hoje eu vou gravar o grande ator Maurício Duvali. Quem foi Maurício Duvali? Maurício Duvali foi um ator que nasceu no dia 1º de março de 1928 entrou pra TV em 1950 atendendo um anúncio de jornal e participou de diversos papéis ele era alto, forte, grandão, né? inclusive um dos personagens foi no Cígio do Picapau Amarelo como o grandão, pra ele ter esse forte físico me lembro dele como capitão do mato em uma novela depois eu ponho o nome aí embaixo bom, eu acho que era ele, eu não tenho certeza também participou de Cananga do Japão participou de Deus nos acuda participou de, eu vou ver algumas algumas coisas que ele fez, né? porque também não tem como gravar tudo, né? então, ele participou de um episódio de Você Decide ou Carga Pesada participou de, o caso especial, o poder da arte da palavra Deus nos acuda, como eu falei a história de Ana Raio e Zé Trovão como cabeção, personagem dele Pantanal, a primeira versão do Pantanal Escrava Anastácia Cananga do Japão, como eu falei a Rainha da Vida Armação Ilimitada nossa, em 1985 Rock Santeiro me lembro dele em Rock Santeiro o tempo e o vento, né? participou de Mário Fofoca em vários casos especiais do Mário Fofoca os Trapalhões sítios do pica-pão amarelo como o gigante né? a rosa baiana, pé de vento olhar aí os lírios dos campos ele participou de tantas Jerônimo, da novela Jerônimo o tempo e o vento né? ele fez vários filmes vários teatros e assim só que no final da vida dele ele e eu vou botar a data da morte aí dele que eu não me lembro agora de cabeça no final da vida dele, gente ele é começou a sofrer de problemas vasculares vasculares, né? problemas de coração e aí ele teve uma veia entupida né? uma artéria entupida e teve que amputar uma perna o irmão dele tem um irmão que é também chamado Sérgio Lovari disse que quando ele amputou essa perna ele perdeu o interesse de viver, né? e aí ele o estado de saúde dele foi piorando e no dia que ele amputou a segunda perna ele faleceu né? então assim é ele ele veio a óbito né? por depressão pelo problema de saúde que ele tinha, né? por ter os seus membros inferiores amputados não deve ter tido uma rede de psicólogos ou se teve não teve sucesso pra mim existe a possibilidade de tratamento psicológico e não obter sucesso porque não depende só do psicólogo depende do paciente também, né? e ele veio a óbito decorrente da problema de vasculares que ele tinha do coração, né? e aí eu vou mostrar o túmulo na verdade não é nem o túmulo eu vim no outro canal e aí eu vim aqui nesse cemitério confirmei ele foi enterrado foi cedido alugado não sei se foi alugado se foi cedido emprestado é essa sepultura pra ele e aí como era uma sessão né? ele ficou três anos e aí eles vieram como ninguém reivindicou os seus restos mortais o cemitério retirou os ossos dele dessa sepultura levou para um ossoário público né? e deu fim aos seus ossos tá bom? fica aí vou mostrar aí pra vocês aonde é que ele foi enterrado lembrando que ele não tá mais nesse túmulo só pra mostrar aonde é que ele foi enterrado fica aí com o vídeo bom gente aqui foi enterrado o ator Maurício Miranda do Vale né? lembrando que eu confirmei lá na administração ele realmente foi sepultado aqui porém como foi uma sepultura alugada apesar de ser perpétua essa família alugou e ele ficou só três anos aqui e quando completou três anos ele foi exumado e seus ossos foi para o ossário geral ninguém reivindicou os ossos dele não tá gente? simplesmente quando completa três anos e ninguém reivindica os ossos ele simplesmente o cemitério precisa dar lugar para outro amparado em uma legislação de forma legal eles exumam e bota no ossário geral o ossário geral eles põem fogo eles cremam e as cinzas eles fazem o final dos restos mortais da pessoa esse jazigo um do ladinho do outro vou ver se eu consigo passar está bem no início do cemitério está vendo? ali é a entrada do cemitério você vem direto assim para cá aí vai ver essa escadaria aí logo você vai ver esse mausoléu aqui do teu lado direito tem esse mausoléu aqui que eu não sei a quem pertence aí tu vai ver logo esse jazigo dele quadra 2C sepultura perpétua 73 ele não está mais aqui tá gente aqui só foi o local repousado para decomposição dos seus restos mortais entendeu? mas ele foi enterrado nesta sepultura tá bom? bom gente esse aí foi o túmulo que foi enterrado o ator Maurício do Vale né? é como já dito eu vou reforçar foi um túmulo cedido né? foi um túmulo apesar de ser uma sepultura perpétua foi cedida por um determinado tempo três anos para que ele pudesse se decompor o seu corpo ele não porque ele já foi o seu corpo pudesse se decompor e seguir o curso da vida aí os três anos ou ficaria se fosse uma sepultura perpétua da família dele ficaria eternamente ali mas como não era era uma seção de direito por três anos o cemitério retirou seu fim aos seus restos mortais tá bom? espero que vocês tenham gostado do vídeo beijinho de luz e até o próximo vídeo tchau